Seja muito bem-vindo ao canal Poder das Teclas. No vídeo de hoje eu vou falar dessa plaquinha aqui, a Scarlett Solo. Depois de um ano e meio de uso dessa plaquinha, o que eu tenho pra falar sobre ela? O que eu tenho pra falar dela? Bom, vamos ver, né? É só ficar até o final desse vídeo. Bom, galera, como de costume, já vai deixando o seu like. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra não perder nada desse universo de estúdios, teclados, gravações. Eu sou o Leandro Serqueira e eu vou falar da minha experiência com essa plaquinha aqui. Já vou direto ao ponto. Mas antes disso, pra você que tem interesse de aprender a tocar teclado, eu tô deixando o link do meu curso aqui na descrição. Se você quiser conhecer mais, saber tudo que você vai aprender, é só você ir lá e clicar, que lá no site você vai tirar todas as suas dúvidas. Um curso completo, com garantia, passo a passo, do zero até o avançado. Vem comigo que você vai aprender muita coisa legal. Bom, essa é a Scarlett Solo. Essa placa, ela me chamou a atenção pelo seu design. Eu achei ela muito interessante, muito bonitinha, legal pra colocar aqui no meu estúdio. Mas é claro que eu não escolhi ela só por ser bonitinha. Teve muitas coisas nela que me chamaram a atenção e por isso eu optei por ela. Essa é uma placa que tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. E nesse vídeo, até o final, eu também vou falar dos pontos negativos dela. Mas começando aqui pela frente da nossa plaquinha, nós temos duas entradas de áudio, tá? Uma é balanceada, que você pode conectar aí o seu microfone ou microfone condensador. Ela tem dois botõezinhos aqui, ó. Um que é o 48V, que quando você ativa, ele manda energia pra alimentar o seu microfone condensador. Eu sempre uso aqui porque o meu microfone, inclusive que eu tô usando agora, tá sendo gravado nessa plaquinha. E eu tô utilizando aqui, ó, um microfone condensador. E eu também vou falar em um outro vídeo desse microfone, que é espetacular. Ela também tem um botãozinho aqui, ó, o Air. Esse botãozinho, quando você ativa, ele dá um brilho a mais no seu microfone. Em todos os vídeos que eu gravo, eu utilizo esse botão ativado. E acima desses botões, aqui nós temos a regulagem do ganho, né? Que é o volume desse canal. E um pouquinho pro lado, nós temos, então, a entrada de instrumento. Essa entrada aqui serve pra instrumento ou linha. E você tem um botãozinho que, quando você ativa, ele reconhece como instrumento. E desativado, ele é a entrada de linha. E logo acima, nós temos também a regulagem do ganho, que é o volume deste canal. E aqui nós podemos ver também esse botão redondo, grande, que é o volume geral dessa placa. Esse aqui é o volume que serve tanto pra saída dos speakers, né? Que são os monitores de referência, ou o fone de referência. Então, esse é o volume geral da nossa plaquinha. E do lado, nós vamos encontrar, então, a saída do fone de ouvido. E acima, um botãozinho que ativa a monitoração, independente da DAO. Ou seja, esse botão vai ativar tudo o que tá entrando nessa plaquinha. O microfone e a linha. Você pode ouvir diretamente dela. Isso é bom porque você escuta em tempo real o que tá entrando na plaquinha. Então, você tem um retorno aí no fone. Na parte de trás, ela é bem simples, tá? Nós temos uma entrada USB tipo C, é bem legal. E temos também a saída de áudio LR, né? Que é a direita e esquerda. E é bem simples, é só isso que tem aqui atrás. Bom, eu particularmente gostei muito do design dessa placa. Eu achei ela bem charmosa, bem legal. Ela é compacta, levinha, muito fácil de utilizar. Ela é prática demais. Você plugou USB e instalou o drive que vem disponível no site, pronto. Já tá funcionando, reconhece muito facilmente no seu computador. E eu vou falar agora os pontos positivos, né? Da experiência que eu tive com essa placa. Bom, primeiro, quando eu liguei ela e já vi toda a diferença na hora de utilizar ela, foi a questão da latência. Eu utilizo muitos instrumentos virtuais, né? Eu ligo aqui o meu controlador MIDI. E essa plaquinha me entregou uma qualidade de timbre, utilizando lá o VST. E a resposta de velocidade, né? Ela diminuiu a latência com uma excelência que me surpreendeu, de verdade. Porque ela diminuiu bastante. Então, quando eu toco, eu quase não sinto a diferença, assim, de tempo. Quando você toca na tecla e o som sai lá no computador. Então, ela tem um processamento, assim, de áudio, que ela traz uma qualidade boa de áudio. E a latência quase zerada ali. Você não sente o atraso na hora que você tá tocando. Isso eu falo porque eu já tive outras placas de som. E dava pra sentir bastante, assim, o atraso, a latência. Mas com essa daqui, a minha experiência foi pra outro nível. Realmente, eu senti muita diferença. Ela é muito rápida. Eu gostei bastante disso. E a qualidade do áudio, pra mim, eu notei uma diferença muito grande. Veio com uma qualidade muito melhor de áudio. Isso tratando-se de quando eu estou tocando instrumentos virtuais, tá? Na parte de gravação, também fiquei muito surpreso. Porque não tive nenhum chiado, não tive nenhum hammer durante as gravações. Isso foi muito bom. Porque na hora de editar, na hora da limpeza do áudio, isso me fez ganhar muito tempo. Ou seja, quando eu editava com outras formas que eu gravava, eu tinha que ficar limpando o áudio, fazendo todo um processo pra tentar tirar aquele chiadinho. Essa daqui não tem nenhum chiadinho. Gostei muito da limpeza que ela entregou no áudio. Aqui no meu estúdio, eu utilizo ela apenas pra gravar a voz e teclado. Então, às vezes, eu fico gravando aqui 40 minutos direto. Ela nunca deu problema de parar no meio da gravação, de travar o PC. Nunca tive problema nenhum com essa questão, utilizando essa plaquinha. Isso é um ponto positivo enorme. Pra mim, foi muito bom. Outro ponto positivo que eu não poderia deixar de falar é que ela já vem com os softwares incluso. Essa plaquinha, ela vem com o Pro Tools, ela vem com o Ableton Live. Ela também vem com a Dictive Case, que são instrumentos virtuais. Eles são pianos e holds que você pode baixar e estar utilizando. O melhor disso tudo é que você não precisa de pirataria pra estar utilizando, porque ela já te entrega os plugins, ela já te entrega a VST. E isso é muito bom. Ela também vem com os softwares, pra que você possa fazer o controle dela. E vem com dois pacotes de plugins, com compressor, equalizador e tudo mais. Isso é um ponto positivo enorme. Por quê? Se você tiver de comprar um software, você vai pagar caro um software. Então, quando você compra uma placa dessa, você já tem que perceber que você já está adquirindo também o software junto. Você não vai precisar gastar dinheiro com o plugin, com o software e nem com o VST, porque ela já te dá de presente, já vem junto. Está incluso nessa placa. Então, é isso que você também tem que pesquisar quando você estiver olhando outra placa, outras marcas, se elas vão te oferecer softwares, se elas vão te oferecer os mesmos pacotes, a mesma quantidade de softwares e de plugins que essa daqui está te oferecendo. E como eu citei no começo do vídeo que essa placa também tem os seus pontos negativos, eu vou falar deles agora. Mas lembrando que esses pontos negativos foram pra mim, pra minha experiência, talvez não seja pra você, até porque não se refere à qualidade da placa, mas sim à necessidade que eu tive e não me atendeu. Uma delas foi a questão da monitoração do áudio. Essa placa só possui uma regulagem pra essa monitoração. E eu senti falta de uma regulagem para o fone de ouvido separada dos monitores. Ou seja, quando eu estou com alguém aqui e eu estou no fone e a pessoa está ouvindo pelas caixas, eu quero aumentar no fone e eu não consigo, porque se eu aumentar no fone, vai aumentar o som das caixas também, dos monitores. E aí fica aquele som estourado aqui do lado de fora, sendo que no fone não está tão alto. Então, essa plaquinha, pra mim, um ponto negativo é a falta dessa regulagem pro fone. Eu sei que tem o modelo já com essa regulagem pro fone separado. Então, se você está pesquisando e não comprou ainda, vê se vale a pena pagar a diferença no preço pra ter essa regulagem do fone de ouvido separadamente da regulagem dos monitores. Uma outra coisa que eu senti falta foi entrada de áudio. É lógico, não é essa a proposta dessa placa. Essa placa tem uma proposta de você gravar uma voz e um violão, uma guitarra, uma coisa mais simples. Essa é a proposta da placa. E nessa proposta ela atendeu e ela entregou tudo que ela promete, de verdade. Mas pra mim, eu senti falta de mais entradas de áudio. Então, talvez, pra mim, será melhor adquirir uma placa com mais entradas. E é o que eu vou fazer. Só que eu já vou passar por uma de conexão Thunderbolt. Essa daqui, a conexão é USB 2.0. E eu pretendo passar por uma conexão Thunderbolt. Depois, se você tiver interesse em saber, é uma conexão muito mais veloz pra quem trabalha com instrumentos rituais. É bem melhor. Mas essa daqui, pra quem tá começando um estúdio, já vai atender e muito bem. Pra você ter noção, faz um ano e meio que eu estou com ela e eu consigo fazer todos os trabalhos que eu preciso fazer aqui. Tudo tem o seu jeito. Se eu preciso gravar vários instrumentos, eu gravo um linha, depois eu gravo outro, outro, e assim eu vou gravando um instrumento de cada vez. Então, dá pra gravar tudo tranquilamente. Então, os pontos negativos pra mim foram esses. Não é nada assim que a placa é ruim, a placa tem encheada. Não é nada disso. Então, se você tem interesse em comprar essa placa, pode ficar tranquilo que você vai ter um equipamento realmente de qualidade. Eu falo por experiência de um ano e meio de uso. Tanto que eu vou adquirir uma outra placa, mas não vou me desfazer dela. Vou deixar ela aqui como equipamento reserva. Mas tá aí. Essa é a nossa plaquinha, a Scarlett Solo. Duas entradas de áudio e duas saídas. Pode plugar tanto em PC, que é desktop ou notebook. Ah, e uma coisa interessante também dessa plaquinha. Eu já utilizei ela com iPad. Então, se você tem o Camera Kit Connection, que é uma entrada USB pra que você coloque no seu iPad, você pode utilizar com essa placa. Só que você tem que fazer da forma certa a conexão, porque o iPad não vai fazer a alimentação dela. Então, você precisa de ter um hub pra você plugar uma alimentação de 5 volts e aí sim você vai plugar essa placa e o iPad vai reconhecer. Eu já fiz trabalhos assim utilizando ela no iPad. Não recomendo porque no iPad você não vai ter tanta funcionalidade como no computador pra você editar, pra você gravar e ter uma performance melhor de trabalhar nas edições. Mas dá pra fazer também se você precisar gravar alguma coisa no iPad. E no resumo geral dessa placa, eu utilizo ela aqui no estúdio pra gravar as minhas aulas, pra gravar para clientes, como você pode ver um trechinho aqui nos vídeos. Nessa aula eu irei mostrar pra vocês a diferença entre pedais e pedaleira. Na verdade, essa é uma dúvida que eu recebo constantemente. Viu aí? Ela não deixa na mão, atende muito bem o meu fone de ouvido que eu utilizo pra edição. Também da Audio-Técnica. Vou falar também de outros equipamentos que eu tenho aqui pra ajudar vocês. Beleza? Mas eu conto com o seu like. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, comenta aqui com a galera. Se você tem um outro modelo dessa placa e recomenda, também comenta aí porque isso sempre ajuda alguém. E é isso, pessoal. Um forte abraço. Fica ligado aqui no canal que vai entrar mais tutorial também de teclado. Tamo junto!